E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, o primeiro vídeo de 2022. Feliz ano novo pra todos vocês aí, desejo um ano de sucesso, saúde aí pra todos vocês e pra quem é palmeirense, o tetra tá liberta, certo? E também o Mundial, é, tamo junto irmão. Bom, o negócio é o seguinte galera, o Franklin ganhou na Mega Sena da Virada e já tá aqui no game, mostrando as suas posses de um bilionário, um cara que tem muita grana, tipo Cristiano Ronaldo, tá ligado? Os jogadores de futebol, não tem onde botar mais grana. E olha só galera, essa mansão no meio do oceano aqui, no meio não né, é próximo aqui da praia né, do pier aqui. Mas é algo sensacional, vou mostrar pra vocês, essa mansão tá muito louca, tá muito louca mesmo. E se possível, deixa o seu like e se inscreve aí no canal, beleza? Pra ajudar aí quem é novo no canal. E compartilha o vídeo, beleza? Olha essa mansão do Franklin mano, tá muito linda galera. E se liga nessas máquinas aqui ó, o cara trouxe só pra, pra, porque é, não tem como andar de carro aqui né mano, a gente tá no meio do mar. Ele trouxe esses carros aqui só pra, ficar aqui de enfeite mano. Essa Lamborghini futurista aqui mano, tem uso, acho que é o nome dela, Lamborghini linda. Parece que é um conceito né, de carro. E esse Bentley aqui ó, surf, ó o Bentley do, do Franklin. Cara, olha só mano, tá muito louco isso aqui. Helicóptero né, não pode faltar na vida de um bilionário, um helicóptero. Temos aqui ó, as, uma piscininha, pra quem quiser tomar água, uma banho de água sagrada, tem as, as garotas né, que não tem como né. Caraca, tem muito dinheiro, caraca, essa TV aqui no céu aberto velho. Deve ser a prova d'água lá, o pessoal nadando ali ó, os meninos nadando né. Uma, um campinho de golfe aqui ó, pro Franklin jogar o seu golfe. Isso porque eu não tô, nem entrei mano. Jetski, Los Santos fica ali ó. Caraca, essa mansão tá muito louca. Mansão gigante, toda de vidro velho. Vou mostrar rapidão aqui pra vocês. Como é que é a vida de um bilionário. Ó, animais exóticos. Tem macaco, lobo. Caraca, o cara tá parecendo o Pablo Escobar irmão. Pablo Escobar tinha tanta grana que ele tinha um zoológico na casa dele. Olha isso mano, macaquitos. Uma rena mano. Uma rena não né. Coelhito. Caraca mano, olha só. A fuma aqui ó. Cadê a camisa nova do Palmeiras? Carros especiais aqui ó. Isso aqui voa né. Isso aqui também, essa moto. Um barquinho aqui. Decoração. Cara, é muito grande velho. É muito grande. Tem um lobo ruivando ali mano. Cara, muito louco isso aqui. Tá muito da hora. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro dessa casa. Que que é isso aqui? Ó, mesinha de... Pinball. Como é que é? Pinball não pô. Tênis de mesa. Pinball anda a ver velho. Olha isso mano. Coisa de shake árabe velho. Cara, esse carro tá muito louco. Olha isso velho. Imaginando o preço de um carrinho desse aqui. Ó, vamos entrar galera. A casa toda de vidro ó. Olha o tamanho dessa sala meu irmão. Ó. Lão de Fórmula 1. Aqui dentro tem um carro de Fórmula 1. Dentro da casa. Aqui a salinha. Olha só velho. A cama onde fica. Provavelmente essas janelas fecham né. Rapaz. Como todo magnata. Fã de armas. Gigantesca meu irmão. Galera, comenta aí quanto que você acha. Opa, deu uma travada. Travou. Caraca mano. Achei que ia crachar o jogo agora. Ó. O banheiro. É um banheiro? É. Tamanho do banheiro velho. Quanto que... Nossa, esse bicho aí tem que calar a boca mano. Ele dava... Ficado. Quanto que você acha que custaria uma casa dessa no GTA Online. Iniciar Rockstar, adicionar quem sabe aí no Playstation 5 em novas mansões. Vezinha aqui de jantar. Uma cerejinha ali. E olha a cara. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de longe mano. Pra vocês terem noção. Olha isso velho. Olha isso aqui. Que louco, velho. O bagulho é gigantesco, cara. Gigantesco, ó. Mansão. Muito lindo também. Vida de um bilionário, né meu irmão? Um cara ricaço. Ó. Dá pra dar uma voltinha com o carro aqui, ó. Vamos ver essa Lamborghini aqui. Ih, é elétrica. É elétrica, mano. Olha como é que o cara fica lá dentro, mano. Se não me engano, o GTA trouxe um... A Rockstar trouxe um carro desse, né? Parecido com um carro desse aqui. Inspirado, né? Esse modelo. Mas esse aqui é o modelo da Lamborghini, tá galera? É o modelo da Lamborghini. Deixa eu ver se tem um nome aqui atrás. Agora os carros vão vir tudo elétrico, né velho? Os carros do futuro aí. Olha lá. O logo da Lamborghini ali, ó. Os carros do futuro aí. Os próximos carros vão ser tudo elétrico. Mas aí galera. Me conta aí o que você achou. Desta mansão. E quanto que ela custaria se fosse adicionada no GTA Online pela Rockstar. Quanto que você acha que essa mansão valeria se você tivesse uma casa dessa? Seria legal, né mano? Que você pode ter aqueles barcos, né? Que ficam no mar e tal. Então a mansão dessa aqui ia ser bem interessante. O que é isso aqui, mano? Olha o barquinho aqui, velho. Caraca, olha esse. Deve ser adições aí, né? Do GTA. Ah, é um submarino? Que isso? Ah, um novo submarino. Caraca, mano. Sabia que tinha esse não. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Mais vídeos aí vai sair no ano de 2022. Prometo que mais do que saiu no ano de 2021. É nóis. Tamo junto. Valeu. E... Fui!